O verão ainda nem começou no Brasil e eu tô aqui em Paris, na Europa, pra conferir o que a gente vai usar no nosso verão de 2010, no outro ano ainda. Então, se você quiser conferir tudo em primeira mão, o que acontece nas semanas de moda internacionais, você não pode perder nenhum dos nossos programas especiais Moda na Europa. Porque a Catarina e a Record News vieram até aqui só pra levar tudo pra você em primeira mão. A gente se vê lá!